Começando mais uma semana aqui em Sanctuary Awakening, vamos conferir as notícias de hoje, inclusive tem notícia que não é boa, né? Então vou apresentar pra você sobre o bug lá no aplicativo da GT que tá retirando aí alguns fragmentos de alguns cavaleiros e amazonas aqui em Sanctuary Awakening. Então bora lá! Pra começar, hoje é segunda-feira, então alguns eventos estão sendo encerrados, né? Até amanhã, então fica ligado pra você completar aí a aprovação da caçada, de você resgatar aqui o pacote diário que eu devo ter, essa deve ser a terceira vez que eu tô resgatando, né? Não peguei muita coisa não. E aqui no desafio do servidor, vê se você já resgatou tudo também. Vem aqui no combate JJ, já pega aí seus dois bilhetes para o próximo PvP melee aí que tivermos também. Já dá sua última farmada, né? Pra você coletar aqui os recursos para fechar aí, pelo menos caso você tenha condições das diárias de hoje e de amanhã também, tá certo? Ainda tá com o evento aqui do combate JJ, dá pra você pegar os três vigor, caso você queira, né? E pegar aqui cinco cupons de visual, que é o mais importante pra 200k de XP. É equivalente aí a aproximadamente uns 30k de vigor. Eu acho que vale a pena aí gastar 90 diamantes pra pegar isso, mas vai aí do seu critério também, tá certo? E por enquanto, seria isso, né? Resetou aqui. Então, eles já estão dando aqui uma skin do Xiong que veio até P2Win, que eu adquiri numa medalha do lutador quando eu recebi os cupons de evento aí da GT, tá certo? E referente ao baú também, não teve nenhum acréscimo aqui, né? Ainda estamos com o doco de armadura divina, tá certo? Beleza, além disso, temos aí o Gato da Fortuna, que eu vou rodar aqui no finalzinho do vídeo. Mas hoje é segunda-feira, dá pra você vir aqui e resgatar ainda as recompensas em dividir. Pra quem não tá aí, tá precisando de geminhas do Gato da Fortuna, é bom. E o mercado também já deu aquela atualizada aqui pra gente, pra gente pegar aí os novos upskill. Acabou, ainda não, né? Hoje é segunda-feira. Ontem eu fiz no sábado o vídeo dos spoilers. Pra vocês chegarem aqui a fazer a Torre do Selo no domingo, eu esqueci também. Ah, é domingo, né? Bem foda. No domingo foi bem corrido. Mas enfim, dá pra pegar mais alguns vigor das 12 casas, os 12 templos, né? Também dá pra pegar vigor aqui também no Mercadinho, né? Que eu já tava esquecendo aqui, ó, no Mercadinho. Então temos algumas oportunidades de pegar vigor aí pra quem tá precisando de vigor pra farmar lá o reparo dimensional também, tá certo? Então, algumas informações aí adicionais. Tem, tem o campeonato, a etapa de audição. A partir de horário de Brasília, 10 da noite, a meia-noite. Dá pra você batalhar aqui e pegar esses dois baúzinhos também do nosso... É... etapa de eliminatória do Jamiel, né? Mesmo pra quem não classifica, vale a pena que são baús interessantes também, tá certo? Então, esses aí foram alguns dos lembreques que eu lembrei agora, né? De passar pra você. Lembrando que tem um registro do santuário também pra quem quiser aí fechar. Referente ao banner, é o... O nosso radar, né? Como eu espolhei pra vocês no vídeo de sábado. E ele não vai se juntar na pool de vocações. Então, no vídeo de sábado, se você já quiser adiantar e não viu os eventos que devem chegar aí na próxima quarta-feira, vou deixar nos cards também. Agora, mudando um pouquinho, né? De tema. Temos aqui o aplicativo da GT. Se você não baixou o aplicativo da GT, você tá perdendo muita recompensa. Mas a gente tá perdendo recompensa hoje, né? Você chegando aqui no pacote de presente, subindo, subindo, subindo. Infelizmente, do nada, o pacote de 11 fragmentos de livro azul sumiu. Não dá mais pra resgatar aqui, ó. Nunca aconteceu isso, né? Aqui no aplicativo da GT, pelo menos, pra esses pacotes que eu pego, né? Que eu pego aqui o pacote de Vigor, pego aqui o pacote de 50, ganhamos uma geminha avançada, né? Tem esse pacote do livro azul, que é o mais hypado. E tem um outro aqui que eu gosto muito, é esse daqui, ó. Que já resetou um mês. Deixa eu já pegar pra algum dia ter os meus murmúrios aí. Tudo full, né? Ou minhas proteção dos deuses. Então, vamos ver se a GT, ela vai notificar alguma coisa, né? Se vai resetar esse estoque ou se a gente vai perder esse importante investimento que a gente tem semanalmente aqui no aplicativo da GT. Que eu acho que é uma bola fora tirar esses 11 fragmentos ou 44 fragmentos de livro azul aí mensal, né? Então, se você entrou no aplicativo da GT e não conseguiu resgatar, isso é com todo mundo, tá? No grupo do Zap, do canal, né? Pra quem não participa, link na descrição também, quiser participar de grupo de Sanky Awakening. Então, a galera já mandou lá essas informações e outros grupos que eu participo também. Tem aqui a minha conta apresentando aqui pra você. Realmente, estamos sem 11 fragmentos e vamos ver o que a GT vai se manifestar referente a isso também, tá certo? E agora, pra fechar, né? Eu vou ver se eu mando lá no Discord também da GT, né? Embora a gente sempre fica no vácuo, mas pra eles ficarem cientes, embora eles já devem estar cientes, mas enfim, que a galera vai reclamar pra caramba sobre isso. Mas vou dar uma reforçada. Vamos rodar o meu gatinho da fortuna. Vamos ver se o resultado vai ser bom ou não, né? Que o último foi flopadíssimo, né? Deu cento e poucas gemas, se eu não me engano. Vamos ver se agora vai dar boa. Mas antes, não esqueça de deixar aquela manhã, galera, com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda demais, né? Ontem entrou o Kamo Sapuri lá no servidor chinês também. Hoje é noite, eu vou postar um vídeo de sumos do Kamo Sapuri, apresentando os eventos, o modo história do Kamo Sapuri aí com vocês também. Dá meu all-in lá, também pra ver se vai aparecer alguma coisa com as poucas gemas que eu tenho. Então, fica ligado. Hoje vai ser dois vídeos também. Então, se até amanhã, talvez eu traga dois vídeos, se eu conseguir encontrar gameplays do Kamo Sapuri pra apresentar pra vocês. Então, vamos lá. Conferindo aqui, então, o nosso gatinho da fortuna. Vou começar aqui com 712. Deixa eu anotar aqui, pra gente ver como que vai ser o resultado aí até o final. Então, eu posso conseguir aqui até oito gemas. E, consegui duas. Muito bom, posso conseguir até 18. Consegui seis. Então, né? Um terço, então tá ok, né? A média. Aqui eu posso conseguir até 23. Consegui 13. Deu boa, deu boa. Deu mais da metade. Aqui eu posso conseguir, então, até 38. Isso. Posso conseguir até 38. Aqui eu não... Eu consegui 13, né? Já deu uma pioradinha, mas ainda tá com o resultado de um terço. Aqui eu posso conseguir até 48. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Consegui 15. Ok. Aqui eu posso conseguir até 58. 58. Vamos ver o quanto que deu. Deu 21. Deu a média, né? Nada demais. Até 88. Aqui eu acho que deu boa. Boa nada. 25. Deu aí a média. 20 a 30. E por fim, essa aqui é a decisiva, né? Pra ver se vai dar boa nesse vídeo ou não. Posso conseguir até 288. Esqueci. Acho que é isso. 228. E veio flopado. Deu 40, mais ou menos. 43. Então, vamos verificar aqui o resultado. Menos 850. Deu 138. O gatinho, por dois meses consecutivos, deu flopadinho aqui na minha conta, né? Mas é isso. Esse aí, então, foi o meu resultado do meu gatinho da fortuna, né? Do bug de hoje. Vamos ver se vai corrigir até o fim de semana, né? Que a gente tem até domingo, pra resgatar aqueles fragmentos de livro azul. Espero, né? Que a GT faça alguma coisa, porque até mesmo é um aplicativo que não tem a ver com game também, ou seja, não depende da atualização do jogo, porque até mesmo ele não vai atualizar essa semana, tá certo? Então, espero que eles dão uma mexida lá no aplicativo da GT e coloque aquela coisa de limite de estoque que eu achei muito tosco, que eu nem sabia que aquilo acabava. Só acabava, às vezes, com aqueles de quando lançou um banner novo e a gente ganha fragmentos de livro azul diário e gema diária, ou flores, né? Que às vezes tem flores. Aquele eu já vi acabando, mas os outros eu nunca vi acabando. Então, espero que eles dão aquela corrigida, né, galera? Então, é isso. Então, até o fim do dia, eu pego aí o vídeo do Campo Sapuro e meus sumos e os eventos de lançamento do Campo Sapuro e seu modo história. E até o próximo vídeo. Então, galera, valeu, boa semana pra todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho